Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Sabe como é que a gente faz em sala de aula para pegar gente arrogante? No primeiro dia de aula, eu digo, gente, quem aqui já leu algum livro do Sócrates? Sempre tem um que levanta a mão. E Sócrates não escreveu nada. Tudo que Sócrates disse está registrado por Platão nos livros do Platão. Nessa hora eu posso fazer uma coisa com aquele menino e não perder a oportunidade de pisar nele. Mas isso é antipedagógico. E aí eu digo, para não humilhá-lo, seguinte, talvez você tenha ouvido mal. Talvez eu tenha falado do Sócrates sem entender o Sófocles. Aí o menino diz, ah, isso mesmo, é o Sófocles. Mas quando a aula termina, eu vou até lá e digo o seguinte, não faça isso. Fingir que sabe é uma tolice imensa num mundo de mudança. Fingir que sabe te deixa despreparado.